Olá pessoal, sejam todo mundo muito bem-vindo aí à última live da jornada compostagem descomplicada aqui da Ecolabora. Eu sou o Bernardo Marquês e sejam todos bem-vindos. Hoje a minha convidada especial é a Mônica Fischer, minha aluna do curso de compostagem, que vai estar aqui hoje conversando com a gente, contando um pouco do processo dela. Ela que é bibliotecária e também professora de yoga lá em Brasília, diretamente de Brasília, e tem aí inspirado suas alunas, suas amigas a levarem um estilo de vida mais sustentável. Ela até criou um projeto lá que chama Amigos do Lixo, e é muito legal ver como pessoas comuns, assim como nós, podem, a partir da compostagem, se tornar agentes de transformação. E assim, compartilhando boas práticas, práticas saudáveis, em busca de fazer, de vivenciar, além de uma transformação interna, no contexto individual de cada um, também compartilhando aí na prática, compartilhamentos, todo mundo aí unido, em prol de um mundo melhor, né, dessa transformação que a gente está buscando viver. Boa noite! Oi, Bernardo! Tudo bem, Mônica? Estava na hora de entrar ou eu me antecipei? Não, está na hora. Eu já estava apresentando você aqui, contando que você já até está montando um grupo aí do Amigos do Lixo, e aí eu queria que você se apresentasse, né, eu acabei falando aqui que você é bibliotecária, professora de yoga, e a gente já pode ir conversando para saber, te conhecer um pouco mais e saber do seu processo, até você se tornar aí uma agente de transformação, como você comentou. Oi, Bernardo! Obrigada, viu? Boa noite, gente! Eu sou Mônica Fischer, eu sou bibliotecária, né, também sou professora de yoga, de Kundalini Yoga, de yoga terapia hormonal, e moro aqui em Brasília. E desde pequena, né, assim, quando eu era adolescente, eu tinha essa consciência, né, de a gente usar bem os recursos que a gente tem, né, e já começou, quando eu era, né, adolescente, esse negócio de economia de água, né, que a gente precisava usar os recursos com inteligência, já foi mais ou menos quando eu tinha uns 14, 15 anos, né. Eu lembro na escola, já tinha esse discurso mais ecológico, sustentável, né, e sempre me sensibilizou muito, né, ao longo da vida, sempre tentei ter uma vida mais, né, regrada, usar com, né, sabedoria os recursos, e foi, fui vivendo, não sei o que, morava, aqui em Brasília é muito apartamento, né, que a gente tem mais a residência, mais apartamento, morei muito em apartamento, então eu lembro de conviver com natureza e planta embaixo do bloco, né, aí só depois, na faculdade, que eu morei em casa, e aí eu lembro de a gente cultivar umas coisinhas, umas plantinhas frutíferas, principalmente, né, laranja, não sei o que, mexerica, mas era assim, nada de reciclagem, na minha casa a mamãe não fazia, não, sabe, orgânico, não, né, mas eu sempre tive essa vontade, né, aí a vida foi vindo, né, casei, mudei, mudei de Brasília, morei em São Paulo, voltei, e aí a vida foi me levando para esse caminho, né, de repensar, né, o uso dos recursos, usar com inteligência, né, os recursos são finitos, né, muita gente no mundo, né, e falei, gente, não pode ser assim, né, e aí, na pandemia, eu te conheci, Bernardo, com essa intenção, aí eu mudei para casa, acabei aqui em Brasília, eu casei, mudei para São Paulo, depois acabei voltando para Brasília, lá em São Paulo eu morava em apartamento, no condomínio, também usava o espaço coletivo, quando eu voltei para Brasília, acabei tendo a oportunidade de morar na casa, que é onde eu moro hoje, né, e sempre pensei, aí eu comecei a fazer horta, em casa, eu tenho uma parte do terreno que tem, né, eu tenho mexerica, tenho acerola, tenho algumas árvores aqui, plantei bananeira, enfim, e eu sempre tive um apoio, né, de um jardineiro muito bonzinho que me ajuda aqui, ele sempre gostou de mexer com muita planta, e a gente sempre caminhou junto nessa lida, né. Pode ir falando, eu vou mostrar uma fotinha aqui da sua horta, mas pode ir falando com a pandemia. E aí, com a pandemia, olha só, gente, aí quando eu comprei a casa, esse apoio aí, esse canto, eu construí, né, fiz o tijolinho, e montei esse espaço, né, no começo não dava nada certo, porque não tinha o sombrite, aí depois eu botei o sombrite, e agora essa horta aí, que é a minha última, é tudo com já os recursos que eu gerei aqui em casa. Dá com você. Ela me ensinou, na verdade, eu fazia mais ou menos, né, eu enterrava, né, os orgânicos, né, o resto de casca, de não sei o quê, e cobria só com grama, né. Daí, no curso, eu aprendi que tinha que ter um inóculo, né, pra melhorar esse processo, oxigenar, né. Então, mas esse aí já é, no meio do curso, eu já consegui melhorar essa dinâmica, que é logo depois da horta, tem um cantinho que eu furei, né, cavei assim, lá atrás, tem esse potinho lá atrás da bananeira, tem perto da cerca, é, eu fiz esse buraquinho e jogava os orgânicos lá. Aí tá. Aí com você, né, com o curso, né, eu fui naquela palestra inicial, eu acho que eu sou da primeira turma, né, Bernardo? Sim, sim. É. Aí eu fui, né, fisgada pelo seu propósito, e daí comecei, né, fiz o curso todo, gostei muito, e realmente comecei, num começo muito tímida, né, assim, a gente sempre acha que a gente não dá conta, né, a gente fiz, não sei o quê. Aí a Mari, que é do nosso curso, me ajudou muito, porque ela fez um videozinho, não sei se você tá aí, colabora, tá? Dela fazendo a... Super animada ela fazer. É, e ela fez a termofílica, que pra quem tem espaço, ela é realmente mais fácil, né? Daí ela foi lá e foi, cavou, e não sei o quê. Eu falei, gente, eu não posso ficar esperando. O que é que eu tô esperando pra fazer esse negócio? Falei lá também. Aí fui caminhar na rua, peguei uns galhos maiores, peguei umas folhas de palmeira, que você mostrou que tem que ser galho seco pra, né, justamente ventilar, né, oxigenar, que tem que ter oxigênio. Aí eu falei, era isso que eu tava errando, né? E aí eu fiz, aí cavei, eu acho que tem outra aí, mas cavei grande, assim, um por um. Na verdade, um por dois, um retângulo grande. E daí fiz, é esse aí, tá vendo? É uma grama, essa madeira divide. Eu fiz duas porções, tá até nascendo um negocinho, tá vendo? Acho que o Renato falou que é feijão, né? Parece feijão ou abóbora, né? Pois é. Depois você vai ver, contar pra gente. Aí embaixo, aí tem, tá vendo? São duas porções. Eu tô usando a da direita e tô esperando a da esquerda pra depois, né? Aí embaixo tem toda essa dinâmica, né? Eu botei os galhos, botei as folhas secas de palmeira e comecei, né, eu coloquei os resíduos e comecei a fazer. E tá bem bom esse aí, né? Tá indo bem. Aí você me deu a dica. Mônica, tá muito grande o espaço de vídeo. Lembra? Você me ajudou muito. Você foi me orientando ao longo do tempo todo. Então, aí, né, ficou um espaço muito grande. Eu tô usando mais um lado. Quando fechar ali, ficar numa altura boa, eu já vou pro outro lado. Estou com a termofílica. Ela tá quase assim, eu não sei dizer quando é que vai estar pronto, mas ela tá suindo super bem, assim. O carro tá decompondo, tá bem legal. Não tenho amigo que vem bicar. Aqui tem muito aquele saruê. É uma praga aqui no meu bairro. Mas eu não vejo visita de saruê. Eu tenho uns visitantes, assim, uns morcegos que vêm comer o mamão que eu tenho. Mas no chão não percebo, sabe? Ela esquenta, né? A termofílica, ela esquenta e nenhum bicho chega perto, não. É isso, então, Bernardo. Mas ela fica no relento, mesmo assim, né? Mesmo assim, mas o fato dela esquentar, né, e poder chegar até 70, 80 graus, ninguém passa perto. Diferente de quando se faz uma composteira mais rústica, né? Que aí fica mais fácil de algum animal indesejado ir lá potricar, vamos dizer assim, né? É, eu fico olhando. Eu nunca percebi nada. Eu só tô notando esse meu mamueiro e esses dias eu consegui ver que eles vêm comer. Eu tô deixando eles lá. É frutífero, né? O morcego, deixa ele lá. Então, eu não sei, assim, depois a gente junto vai ver isso aí no curso, né? Quando é que fica pronto, né? Você falou que são dois meses, né? E aí, nesse meio tempo, eu fiquei ansiosa de fazer o minhocário por causa do que o minhocário te dá o biofertilizante, né? E uns mais qualificado, né? Você falou assim, mais rico, né? E daí veio esse negócio. Aí eu comecei no grupo dos meus amigos perguntar quem tem minhoca, quem trabalha com minhocário, não sei o quê. E também lá no teu site que você tem um mapa, quem se cadastra e pode, né? Na rede, né? Isso. E aí a pessoa não me respondeu lá da rede. Aí eu comecei entre os amigos, quem tem minhoca, né? Pra eu não ter que comprar tudo, fazer assim como a Yolanda tá fazendo a coisa mais rústica, não sei o quê. E daí um papo vai aí a Elize, que te entrevistou, que você fez a live lá com a gente, né? Ela falou assim, ah, Mônica, eu já fiz minhocário, não sei o quê. Aí a outra, a Nibé também, falou, Mônica, eu tenho minhoca, eu te dou minhoca. Enfim. Encontrou a minhoca. Aí a gente começou a conversar, porque eu acho que isso atrai, né? Eu acho que a compostagem é uma coisa que vai, né? Atraindo, trazendo as pessoas, é uma energia, né? Daí ela, não, eu também quero, eu também quero. Vamos fazer um grupo e vamos criar e vamos fazer. Enfim, aí estamos nós. Ela se chama ABAC, né? Chama Associação Brasileira dos Amigos da Kundalini Yoga, em Brasília. Então a gente fez essa primeira postagem, uma live com você. Muitas pessoas se interessaram, né? A gente tá escondindo, chama Amigos do Lixo, pra justamente levar essa realidade, né? De uso sustentável, né? Dos recursos, reciclar. A gente poder dar esse apoio. Quem tem uma experiência como eu, que já comecei, né? Então, assim, a gente tá nessa etapa, sensibilizar. Muitas pessoas já, né? Querem fazer. E aqui em Brasília, eu já conversei com a Associação de Catadores, né? Que uma coisa vai levando. A gente, com essa pandemia, houve uma parada temporária do lixo, da coleta reciclada, né? De lixo seletivo. E agora tá retomando. E daí eu já conheço pessoal que trabalha no meu bairro, na coleta seletiva, né? Aí eu também dinamizei aqui na minha rua, durante essa parada da pandemia, onde é que a gente pode colocar? Você para, tem um papo a lixo aqui em Brasília, né? Um lugar que você pode ir lá deixar. Assim, o meu olhar mudou, entendeu, Bernardo? Assim, hoje eu penso muito nas coisas. Eu acho que a nossa sociedade gera muito, quando você vai no mercado, né? Tudo é muito... É o isopor, é o plástico, né? Você tem que pensar mesmo, né? Levar sua sacola, para não trazer sacola para casa. E tem sido um exercício. Eu tô naqueles R lá que você falou, né? Até com a gente, né? Como é que é? Repensar, reduzir, reutilizar e reciclar, né? Então, eu tô muito envolvida nisso, né? Fico muito encantada com a minha compostagem, e fico muito feliz de ver... Você vê como é a minha horta, tá? Né? E aí, assim, um sonho, gente. Você imagina, se acordar de manhã, daí eu medito, faço a minha ioga, vou lá fora, aí eu pego a couve minha, aí eu escolho, né? O suco verde, aí eu couve, salsinha, cebolinha, hortelã. Eu escolho, daí venho, bato e tomo aquilo de manhã. É sempre, é sempre, assim, um privilégio, né? Eu acho, quando eu acordo. Com certeza. E as sobras ainda voltam pra composteira, e depois vai virar... Pois é, aí, assim, um talinho que fica, volta tudo pra lá. Então, assim, nossa, Bernardo, é muito legal. Eu tenho que te agradecer, acho que você faz um trabalho muito, muito importante, você tem uma amabilidade, uma didática, né? E uma presença que você... Eu não lembro de te pedir qualquer ajuda que você não tivesse logo respondido, entendeu? Assim, as nossas dúvidas, né? Como todo no grupo, né? Então, realmente, vamos em frente, viu? Acho que a gente pode, realmente, mudar, né? O que tem aí pela frente. Com certeza. E, assim, de forma simples, né? Aos poucos, porque a compostagem, falando, assim, dela como uma porta, né? Que se abre pra outros hábitos também, ela é simples. Só que, realmente, é um processo, né? Leva um certo período até você ganhar essa intimidade com ela. E eu acredito que, quando a gente tá junto nesse processo, cada um, igual lá no grupo, que a gente consegue acompanhar o desenvolvimento de cada colega do curso e vai vendo os desafios. Aí, quem já passou pelo desafio, fala, não, tá, vai dando as dicas, vai ajudando. E eu vou compartilhando também a minha experiência. E aí, a gente vai ganhando, vai se unindo, né? E vai ganhando força pra, depois, semear pra outras pessoas, né? Seja, enfim, na realidade de cada um. Seja dentro da família, seja num condomínio, seja, enfim, na escola, na rua. E, naturalmente, a gente vai entrando nesse fluxo circular, né? Igual a gente deu o exemplo do seu suco verde, que o que é vida volta a ser vida, não tem desperdício ali. Eu não perco nada. E aí vai gerando numa abundância, né? Numa outra frequência que eu acredito que é da própria natureza, da nossa vida. Isso da vida, né? É um ciclo da vida, né? Entendeu? Uma reciclagem. Eu tô muito, assim, envolvida. Eu penso muito. Hoje, o meu lixo, eu fico olhando, sabe? Eu quero chegar, minha meta é o lixo zero, né? Ainda tem alguns rejeitos de toalete, banheira, essas coisas. Eu tô, assim, na tua palestra lá, você falou isso aí. Mas é cada vez menos, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que ter um consumo consciente também. A indústria fabrica muita coisa, né? Então, assim, tem que olhar o que você compra, né? E tentar reduzir, né? E ver, reciclar realmente, né? Entregar, né? Para as associações, fazer um trabalho realmente consciente e global, né? Todo mundo junto, né? Conscientizar as pessoas. Com certeza. Não. Ainda tô, eu ainda tenho dúvida, depois a gente vai conversar, desses meus ciclos, que o meu minhocário, eu comecei e tô na primeira, né? Você falou que elas tão super bem, as minhoquinhas. Já enchi uma caixa, né? Tô na segunda caixa. Deixa eu mostrar ele aqui pro pessoal, mas pode estar lá. E aí eu ainda não sei quando é que vai estar vendo. Tá na minha... Essa de baixo tá cheia, já tá em processo, né? Pra compostagem. Essa de cima eu tô enchendo ainda mais. Não fez ainda o biofertilizante, né? Lá embaixo ainda não apareceu nenhum líquido. Aí eu tenho dúvida como é que finaliza isso aí. Vamos ver, né? Tem que esperar, né, Bernardo? Tem que esperar. Um pouco de paciência. Às vezes a gente acha que as minhotas, no caso do minhocário, né? Elas, querendo ou não, aceleram o processo. Mas às vezes a gente acha que elas devoram, assim, né? É um ritmo. Até elas terem uma população ideal dentro do sistema ali pra tudo acontecer bem e mais rápido, geralmente vão aí uns dois, três meses que é o tempo de vocês também se adequando e sentindo esse outro ritmo, né? Porque hoje a vida é tão corrida, a gente quer as coisas tão imediatamente, né? É rápido, né? E aí... E naquela de cima que ainda tá vazia eu posso encher também, deixar as duas cheias. Com certeza. Passar pra um outro ritmo. Isso, porque assim, como você tá fazendo o minhocário pra ter mais recursos, né? Pra usar nas suas plantas. Não é pra... Tanto que ele não é de um tamanho ideal no sentido de comportar tudo que você gera, né? Ele tá ali com um... Eu divido com a termofínica. Isso. Então, ele... Rapidinho você vai pegar. Você vai pegar o jeito dele. Ele já tá quase cheio, você vai terminar de encher, você vai esperar e aí aguardar e se beneficiar dos produtinhos que vão chegar pra você. Nessa época... E as minhocas, Bernardo, naturalmente elas descem, elas sobem pra aquela caixa ou eu preciso ter mais minhocas? Não, naturalmente elas vão se adequar ali. Elas transitam. É porque geralmente não necessariamente se começa com muita quantidade de minhocas já, né? Minhocas adultas e tal. Então vai um tempinho até elas se reproduzirem, até elas crescerem. Então isso aí vai variar de acordo com a quantidade de minhocas que você fez o start ali. Mas é paciência, é tranquilidade. Nessa época, no inverno, é muito seco, né? Então às vezes dá menos biofertilizante, às vezes nem dá e tudo bem. Ah, é? Às vezes nem dá. Depende muito do que você coloca, né? Se você colocar uma melancia ali, com certeza vai ter uma umidade maior. Vou botar uma melancia. Aí você aos poucos vai se entrosando aí para ver. O que eu acho mais interessante é isso. Começa a compostar, né? Para abrir mão de um problema e fazer parte da solução e depois você já vai entendendo que você pode gerar mais recursos ali, né? Então o seu caso é um bom exemplo disso, né? Já que você planta e tudo mais, você fala, opa, eu vou ter um minhocário ali nem que for para eu conseguir um biofertilizante ali de fácil assimilação das plantinhas, né? Então, e esse aí, assim, tem algumas plantas, eu tenho uma moreira, ela sempre dá algumas coisas na folha, a minha goiabeira também, e eu estou com muita esperança que esse biofertilizante vai dar um lápis, assim, sabe? Vai espantar essas pragas que possam estar inibindo, né? O crescimento e que elas floresçam e deem frutos, né? Como eu gostaria. Então, assim, eu acho que é essa ansiedade, né? Eu vou lá nas minhoquinhas conversando com elas e hoje tinha uma beiranda, hoje eu vou lá, né? Todo dia. Hoje, naquela caixa de baixo, tinha uma assim na lateral meio para cima, né? Eu falei, você quer ir para outra caixa, menininha? Ah, mas aí não botei não, deixei ela lá, né? Porque tem uns furinhos, né? Vamos ver se ela sobe. Então, na caixa que eu estou começando, eu não vi minhoca ainda, né? E elas estão bem escondidinhas, o meu composto está bem úmidozinho, assim, que eu tenho que observar isso, né? Eu sinto que ele tem uma umidade boa. Então, eu vou aguardar. É uma ansiedade mesmo. É, não, na tranquilidade. Aos poucos, as plantas vão ficando mais fortes. É um processo, né? Lidar com a natureza, assim, mão na terra. Os benefícios são diversos, mas às vezes a gente ainda se pega nessa ansiedade de querer colher logo e tal. Mas é, de fato, um ritmo diferente, né? Um ritmo particular, assim, que é o natural, né? A gente que acelerou demais. E, Mônica, deixa eu te perguntar. E na sua casa, como é que foi? Você já tinha um plano? Todo mundo já tem esse bem-estar aí com as plantas? Ou foi algo que você que trouxe? Assim, agora meus meninos saíram de casa, né? Estou só eu e meu marido, né? Ele a contempla, não participa efetivamente, né? Depois que eu comecei com esse processo, aí ele fica, né? Da composteira, assim, ele está começando. Já sinto, né? Uma fisgadinha, assim. Então, ele participa da seleção do que pode ir. Ele sabe que os cítricos não devem, entendeu? Então, é uma participação suave, né? Ele está indo, né? Mas quem fica mais sou eu mesmo e o rapaz que me dá uma ajudinha. Ele fala muito. Dona Mônica é muito legal, porque é pouca casa que eu vou faz a compostagem, né? Eu falei, então, se ele sabia. Eu falei, eu sabia. Eu faço, é assim. Ele tem muitas ideias, né? Não sei o quê. A gente troca muita ideia. Tem sido um processo. Tanto aqui em casa, como na rua, né? Eu sinto que as pessoas, né? Perguntam. Fiz a repostagem de hoje, né? Falei do seu curso, né? Desse curso que está tendo. Tem uma sensibilização. Está indo, Bernardo. Muito legal. E o que eu acho importante é que as pessoas vendo você fazer direitinho, né? Fazendo de uma forma, além de uma consciência, mas de uma forma eficiente, você acaba educando, né? Porque eu vejo tanta gente fazendo, começando a fazer compostagem de qualquer jeito e é batata. Vai dar problema, né? Eu, inclusive, a mãe de um amigo começou a fazer essa semana. Aí eu fui lá visitar ele sem querer vir. Falei, nossa, gente. Começar assim é querer se aborrecer. Porque logo dá algum problema, a pessoa depois culpa a coitada da composteira, né? Fala, não, compostagem dá problema e tal. E aí, por exemplo, igual esse rapaz que está aí, está vendo você fazer com inteligência, com eficiência, e aí você muda, né? Você começa a educar ao invés de deseducar. Que é o que eu percebo. Na verdade, aí você transmite o conhecimento, né? Então, de repente, ele também pode ser um agente de sensibilização junto, né? Isso. Aos outros casos que ele atende, né? É muito legal. Com certeza. E eu sinto, assim, isso aí vai fisgando a gente, né? Não só pelo fato da gente reciclar, mas, assim, o consumo é mais consciente. É esse negócio de você levar a sua sacola, sabe? Evitar pegar os supermercados, a sacola do supermercado, né? Gerar menos lixo, né? Utilizar aquele negócio, aquela sacolinha. Muito legal que você ensina de jornal no curso para a gente colocar os resíduos, né? Porque é papel, é celular, você pode botar na composteira também, né? Então, é uma descoberta, é um caminho, né? Sem volta. Um caminho sem volta, né? E é engraçado que como os resíduos orgânicos têm um volume grande, né? Essa proporção que eu falo, 50%, 60%, 70%. É muita coisa. Isso é um impacto, gera um impacto, né? Na nossa rotina quando você vê que aquilo não está indo mais para fora, gerando mau cheiro, gerando um problemão, né? Que é gerando esse nojo que a gente costuma ter do lixo. Quando você resolve essa grande parcela, você desconstrói essa parte do nojo, né? Você desconstrói o lixo, literalmente, né? E aí você consegue... É interessante também, como você falou, quando você separa, né? Que aí deixa de ser lixo, né? Então, hoje, assim, eu separo plástico, né? Em recipientes distintos, apesar de eu conversar com o pessoal dos catadores aqui de Brasília, aqueles que me atendem aqui, falaram que eu posso colotar no mesmo local plástico, né? Lata e papel. Mas eu achei interessante que você até falou, começa separando para você ver, você ter consciência, né? E de fato, sabe? É aí que eu estou vendo tanto que eu gero, né? Tanto que aquilo... E como diminuir o meu lixo. Que aquilo é tudo, eu vou reciclar. Ainda tem. Eu acho que tem que ter um consumo mais consciente desses elementos, né? Para você não estar sobrecarregando. Mas, assim, o meu lixo mesmo, nossa! Então, assim, passa duas vezes por semana. Às vezes, eu fico uma semana só na outra que eu vou ter capacidade de botar por botar, né? Porque talvez cheira, não sei o quê. Mas com dó, entendeu? Porque a maior parte é tudo reciclado. E o orgânico é 50% ou mais, né? Então, realmente, não fica nada. Volta para mim. Olha a minha horta, né? É incrível, né? É um ciclo. Ô, Mônica, e me conta mais os próximos passos lá dos amigos do lixo. Falou que vocês estão fazendo uma cartilha. Qual que é essa ideia aí? A gente está nesse processo de sensibilização, né? Que você nos ajudou. Foi a abertura, foi com a sua live, conosco. Aí, nós três que estamos nesse grupo inicial, né? A gente... Estamos as três, eu acho, nesse seu curso agora. Para obter mais informações que eu já tinha feito ou refazendo. E daí, em cima desse... Do curso seu, a gente vai montar uma cartilha. E daí, vai fazer uma nova reunião. Somos vários professores, é uma associação, né? E aí, esse trabalho de formiguinho. A gente sensibiliza os professores que sensibiliza os alunos e a gente vai nessa toada. Então, é de fato levar essa realidade do seu lixo não ser lixo, né? Ser amigo do seu lixo, do que você consome e produz, e fazer a reciclagem total, repensar seus hábitos e realmente partir para trazer, transformar a vida, né? Transformar tudo em vida novamente. E, Mônica, conta para mim o que foi essa transformação que você sentiu nos últimos meses antes do curso e depois do curso? O que você percebeu de diferente na sua vida? Além, lógico, da redução drástica da quantidade de lixo que você gera. Eu acho que é um olhar diferente para o consumo, sabe? Para o que você utiliza, o que você precisa. Você precisa de muito menos, você não precisa de tanto e você pode ser um agente de transformação para ajudar outras pessoas a ter essa vivência, entendeu? Assim, eu sou outra pessoa, eu sou, eu tenho muito mais consciência do como eu uso as coisas, como eu, o lixo que eu gero, como eu posso melhorar, impactar o mundo, né? Transformar outras pessoas, e como isso leva a uma vida mais plena, uma coisa mais saudável, alegre, feliz, leve, né? Então, acho que veio agregar demais na minha vida. E era, assim, um sonho que eu tinha. A pandemia tem essa coisa, né? Da gente se fechar, né? Dessa vivência que não tem sido fácil para todos nós, mas também me trouxe você. E eu sou muito grata, entendeu? Essa chance de, né? Eu sempre tive vontade, tive oportunidade de conhecer nessas mídias, né? Que a gente está aqui agora, então, poder estar vivenciando isso. É muito bom, é muito, eu estou muito bem, muito feliz, acho que sou melhor, né? Sou uma pessoa melhor, hoje é uma cidadã, né? que tem mais a oferecer e mais a aprender também, né? Com certeza. E eu acho que vai ser muito bom também essa nossa prática junto da ABAC, né? Foi legal porque, você vê, de uma ação, né? Eu comecei a perguntar só sobre minhoca, já surgiu essa ideia toda, né? Então, é grandioso, né? Se a gente puder fazer essa transformação, né? É, eu costumo sempre falar, né? Não me canso de falar que a ação individual, às vezes, a gente fica achando que ela é só uma gotinha no oceano, mas, na verdade, quando a gente está aí de forma coletiva, compartilhando essas boas práticas, a gente sente o potencial e o poder, né? Dessa transformação. Porque aí eu fazendo aqui, você aí em Brasília, a Mari lá em Uberaba, a Yolanda lá em Sete Lagoas, enfim, muito mais pessoas juntas aí vibrando nessa, nessa construção de práticas relativamente, não são novas, né? Mas, assim, para os dias de hoje são muito importantes e, assim, a gente junto vai ter sendo aí uma, né? Assim, uma esperança aí para a construção de um mundo mais mais saudável, né? É, e a gente usar bem os recursos que a gente tem que são finitos, né? Se a gente conseguir ter essa consciência global, né? Acabar com esses aterros, de ter um, né? Um processo de reciclagem realmente do lixo, né? Efetivo, né? Sabendo usar os recursos, aí o mundo melhora, com certeza. Com certeza. Mônica, deixa eu ver se tem umas perguntinhas aqui. Ah, pessoal... Quem for de Brasília aí pode me perguntar, a gente pode me procurar. Aí, ó. Se eu souber, eu ajudo. A Mônica está lá na rede compostar já, né, Mônica? Você que já concluiu o curso. Eu me inscrevi quando você fez a live aqui com a gente, você falou, ah, né? Posso ajudar? Estou lá. A referência da Ecolabora aí em Brasília é você. Ah, é? Ah, meu Deus. Que responsabilidade, Bernardo. Não, mas você está mandando muito bem aí. e eu fico muito feliz de ver pessoas, assim, comprometidas e principalmente já conseguindo semear, né, essas boas práticas reverberando em outras pessoas aí do seu cotidiano, que aí essa conexão vai se fortalecendo, né, com essas práticas saudáveis. Muito bom. Ah, Bernardo, mas você é um agente transformador, viu? Você realmente tem um trabalho velhíssimo, eu admiro muito você, o seu jeito, né, a sua ideia, a sua vontade, a força que você traz, o conhecimento que você, que você, né, repassa, né, e a forma como você leva a didática, né, você é muito presente. Eu acho que isso aí faz diferença, né, esse novo curso que você está fazendo que é descomplicado. É isso, dá um trabalho, tem que ter um, né, eu acho que é um petzinho aquele miocário meu ali, né, uma coisinha que você tem, mas é isso que você fala, tem que ir, para você engrenar, talvez o primeiro ciclo seja um pouco mais difícil, o segundo já vai ser mais fácil, e aí quando, de repente, quando eu visualizar esse biofertilizante, ver ele nas minhas plantinhas, elas florescendo aí, né, vai ser, né, um incrível, né, vai ser uma sensação fantástica, então, assim, e a natureza é muito linda, né, o que a gente tem aí, né, o encanto de todo esse verde, toda essa cor, de todos esses, né, cheiros, gostos, a gente tem que viver mesmo, né, saúde, o alimento é saúde, né, com certeza, eu admiro muito, Bernardo, acho que você faz um trabalho muito bom, e eu estou na sua cópia, muito obrigado, e eu costumo dizer que realmente é igual andar de bicicleta, que no começo, pessoal, é muito difícil, né, para todo mundo, eu acho, e aí você leva os tombos ali e tal, mas depois que você pega o jeito, vai embora, você vai passear, não tem, não tem erro, né, ela funciona muito bem, eu acho que ainda estou caindo, viu, Bernardo, ainda estou nesse pedalado, ainda estou com uma rodinha de um lado, assim, né, vamos ver quando o meu minhocário fizer a minha primeira produção, aí vamos, eu acho que eu vou ficar mais firme, mas estou indo, estou indo, e a termofílica, gente, para quem tiver chance, tiver um pedacinho de terra, aí é muito simples, assim, dá, você, né, você vendo, né, colocando ali, vendo o composto, quando você vai botar de novo, você já vê que já tem uma transformação. É muito rápido, né? Impressionante, é muito rápido, então, quem precisar de ajuda por aí, se for daqui, um mês que não der, né, eu sou moncafiz aí no, no, no Instagram, viu, precisar, estou na rede compostar lá também, né, Bernardo? Sim, muito bom, Mônica, quero agradecer a sua presença, de você estar aqui compartilhando aí a sua experiência, mostrando aí para as pessoas que, nós, nós seres humanos comuns aí, estamos aí fazendo a nossa parte juntos, para um mundo melhor, e eu agradeço muito a sua disponibilidade, de estar aqui com a gente, se você quiser mandar uma última mensagem, uma consideração final. Ah, eu quero, eu separei aqui, vou falar para vocês, vamos ver se você sabe o que é isso aqui, Bernardo, olha o que é que eu vou dizer. Tá. Esperança e felicidade é o que sinto ao saber que não são poucas as pessoas dedicadas à construção de um novo mundo. Quem falou isso? Você, Bernardo. Tamo junto, Mônica. Tamo, Bernardo, a gente faz a diferença, que nem você fala, não é uma pessoa, né, você, 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 você leva mais um, que aí sensibiliza outro, nisso a gente pode fazer a diferença. Vamos salvar esse planeta, é muita energia, muita vida, a gente precisa realmente manter isso tudo vivo, né, e fazer a nossa parte. Eu acho que a reciclagem, né, esse trabalhar com lixo zero, amigos do lixo, vai fazer essa diferença no final. Com certeza. A nossa vida, para as gerações que vão vir, eu espero que os meus netos, né, que um dia eu vou ter, espero, estejam nessa vibe, né, vivendo essa realidade melhor, né, de recursos, né, de os mais conscientes. Muito show, muito inspirador, você muito inspiradora também, Mônica, que bom, fico muito feliz. Obrigada, Bernardo. Que você está fazendo bom uso aí dos conhecimentos, e está compartilhando, e estão fazendo um movimento bonito aí em Brasília, trazendo essa consciência lixo zero, com a compostagem, fico muito orgulhoso. E eu espero, assim, sei lá, né, daqui um tempo, um pouco tempo, estar mais trabalhando nesse lixo zero, ainda vejo, né, quando eu fiz essa divisão, ainda fico muito triste, assim, eu gero muito lixo, Bernardo, a minha pegada é pesada, entendeu, latinha, né, estou muito dentro da reciclagem, tudo que eu tenho usado, né, pouca coisa vai para o lixo mesmo, né, mas eu ainda gero muita coisa de reciclagem, né, será que não dá para ser mais orgânico só, né, alimentação, é muita coisa que a gente tem que rever, né, mas é um aprendizado, eu acho que, na verdade, a vida é isso, o bom de viver, porque você tem sempre, né, que aprender, acho que não tem idade, né, para mudar, não tem, não tem nenhuma, né, não tem nenhum critério, né, se é velho, se é novo, não, é sempre tempo, né, de viver melhor. E também respeitar o tempo de cada um, né, às vezes a gente quer, igual eu falei, as coisas meio, essas mudanças muito rápidas, imediatas, mas tudo tem o seu tempo, a gente vai acertando, errando, aprendendo, caindo, levantando, mas juntos somos mais fortes, a gente se apoia, tem o grupo lá, nosso grupo, que a gente está se inspirando ali, cada um com as práticas dos outros, e eu acho que isso deixa a vida mais feliz também, né? Mais leve. Mais alegre. Eu acho que a gente, mais leve, com certeza. Eu agradeço muito, agradeço essa oportunidade de estar aqui, eu fiquei muito assim, emocionada quando você me convidou, gente, mas eu não tenho nada para contar, o que eu vou contar lá para o Bernardo? Mas realmente, é muito bom estar aqui, se eu puder ajudar, né, se alguém precisar, e você mesmo aqui em Brasília, você é de Uberlândia, né? Quando isso tudo acabar, a gente vai se ver. Vai, a gente faz um encontro aí com todo mundo. E assim, eu tenho pensado em outras ações aqui, vamos ver, né? Acho legal essa parte, quem não pode compostar, fazer esse programa que tem lá no seu site, da gente recolher, fazer uma cooperativa. Compostagem comunitária. É, sabe? Em Brasília, o Método Lages, acho legal também, às vezes tem um terreno, né, que você pode usar, né, uma escola, não sei. Não, vai conectando com as pessoas. Em Brasília tem algumas iniciativas, assim, já, super bacanas. É, né? É uma cidade que tem algumas agroflorestas urbanas, já, alguns projetos de compostagem comunitária, é que é muito espaçosa, né? É legal ter em cada bloco aí. Em Brasília tem isso, é amplo, né? É bem amplo. Dá para fazer, e tem muito verde, né, nas quadras, assim, é engraçado, porque tem prédios, que aí tem gente que gosta mais de planta, eu mesmo tenho um sobrinho que planta muita coisa, ele faz a muda e vai lá embaixo, então, é como se fosse um quintal coletivo, né? Que legal. Então, tem muita árvore, é mais, assim, frutífera, assim, horta, assim, como eu tenho, é difícil porque alguém tem que ficar cuidando, né? E teria que alguém produzir, recolher, mas fruta, nossa, Brasília tem manga, gente, assim, o pessoal para, né, época de manga, tem muita mangueira no meio da rua, jaca, jaqueira, então, a gente, quem quer a fruta, é nossa, a gente para no carro, estaciona, pega a manga, e come, é muito legal, né? Então, assim, tem muita possibilidade, muito espaço, né? A gente pode usar isso, tem um programa que o pessoal, que faz, assim, que fala assim, pega os seus sementinhos, mamão, não sei o que, não sei o que, planta, ou então pega e sai jogando por aí, quando você sair para andar, vai botando, entendeu? para semear, assim, muito legal, muito legal, goiaba, né? As frutas, as árvores, assim, que são mais resistentes, né? Que pode nascer, assim, sem tanto cuidado, olha que legal. É muito legal, também adoro, já mapeei a maior parte das árvores frutíferas aqui, perto de casa também, sempre fico de olho, e é despertar esse outro olhar, né, Mônica? Essa coisa de achar que folha seca é sujeira, né? Ou essa ideia de cimentar tudo, é um pouco de um resgate, né, com essa conexão com a natureza aí. Mas tudo bem, cada um no seu tempo, cada um com a sua história, com o seu contexto, né? O importante é que a compostagem, ela consegue se adequar a todos os tipos de contexto, onde que tem sobras orgânicas, a compostagem é bem-vinda, desde que feita e realizada com eficiência, né, de forma inteligente, porque senão, realmente, você pode se frustrar, e quem leva a culpa acaba sendo a composteira, coitada. Pois é. Mas estamos aí juntos para a gente auxiliar aí as pessoas, e aí a gente vai ampliando aí essa nossa rede. E com certeza, estou aqui para te ajudar. Maravilha. Quem quiser, vem mesmo. segunda-feira. Legenda Adriana Zanotto